Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Meu cavalo foi feito pra correr atrás de gado Cavalo bom te dá bom resultado, papai É moleque pleno vivo, meu véi O sanfoneiro vaqueiro É de junho, meu véi, bora! Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Meu cavalo foi feito pra correr atrás de gado Chego na vaquejada, bota o boi no morão Cavalo ensinado, não te dá decepção Chego na vaquejada, bota o boi no morão Cavalo ensinado, não te dá decepção Bora comigo! Eu disse é cavalo bom, ele tá cavalo caro 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 Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Eu tenho um cavalo bom, eu tenho um cavalo ensinado Meu cavalo foi feito pra correira, tá ligado? Chego na vaquejada, bota o boi no morão Cavalo ensinado, não te dá decepção Chego na vaquejada, bota o boi no morão Cavalo ensinado, não te dá decepção Bora comigo! Eu disse é cavalo bom, eita cavalo caro 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 Cavalo bom, te dá bom resultado Alô Rodrigo Matheus! Alô Rodrigo! Vamos embora! Essa é pra tocar no poredião Moleque Play ao vivo! Em nome de imagem ótica Lojas Unilá Academia Corpus Isso é moleque play Vai, joga! Novinha, tu tá me querendo Mas eu tô logo falando Aqui o papo é reto Não tem nada de te amo Se quer ficar comigo A gente fica numa boa Mas se pegar no pé Vai procurar outra pessoa Nasci pra ser solteiro Namora, sério, não rola Todo fim de semana É no esquema tapioca Nasci pra ser solteiro Namora, sério, não rola Todo fim de semana É no esquema tapioca A gente enrola Enrola, enrola Come e vai embora A gente enrola Enrola, come, come Vai embora A gente enrola Enrola, enrola O come vai-se embora Todo fim de semana É no esquema tapioca Isso é moleque play Paredão pioneiro Alô, Miguel, filho Alô, paredão do machim Paredão do frango Para, meu vé Olha, nasci pra ser solteiro Namora, sério, não rola Todo fim de semana É no esquema tapioca Nasci pra ser solteiro Namora, sério, não rola Todo fim de semana É no esquema tapioca A gente enrola Enrola, enrola Come e vai embora A gente enrola Enrola, come, come Vai-se embora A gente enrola Enrola, enrola E come, vai embora Todo fim de semana É no esquema tapioca A gente enrola Vai, enrola E come, vai embora A gente enrola Enrola, come, come Vai embora A gente enrola Enrola O come vai-se embora Todo fim de semana É no esquema tapioca Peleguinha na batera Bora até Júnior Bora pra seu fone Isso é moleque play Esse é pra tocar no paredão Bota no tos, meu velho É moleque pelo vivo Joga o bracinho, olha lá Paredão do bachim Paredão pioneiro Paredão do pano Seu moleque play Olha o sucesso do Brasil, meu velho Sim, ó Saí de casa Foi na sexta-feira Que se for pra fazenda Só volta segunda-feira Saí de casa Levei o paredão Com muitas gatas da fazenda Vai ter pegação Saí de casa Foi na sexta-feira Que se for pra fazenda Só volta segunda-feira Saí de casa Levei o paredão Com muitas gatas da fazenda Vai ter pegação SW4, Hilux, dois cora No roteiro tá afamado É o rei da ostentação Vamos lá pra fazenda Bater logo a minha cena Respeita o que esse vaqueiro Ele é patrão Vai! A farra da fazenda Com a mulherada Banhando de piscina Tomando gelada A hora é tão ligado As quina vai no chão A farra de fazendeira É por ostentação A farra é na fazenda Com a mulherada Banhando de piscina Tomando gelada A hora é tão ligado As quina vai no chão A farra é na minha fazenda Que eu sou patrão Show, meu velho É moleque play ao vivo Oi! Saí de casa Foi na sexta-feira E se for pra fazenda Só volta segunda-feira Saí de casa Levei o paredão Com muitas gatas na fazenda Vai ter pregação Saí de casa Foi na sexta-feira E se for pra fazenda Só volta segunda-feira Saí de casa Levei o paredão Com muitas gatas na fazenda Vai ter pregação SW4 Vai no que estou estourando O vaqueiro tá afamado É o rei da ostentação Vamos lá pra fazenda Bater logo a minha cena Respeito hoje esse vaqueiro Ele é matrão E aí? A farra é na fazenda Com a mulherada Banhando de piscina Tomando gelada A farra é tão ligado As mina vai no chão A farra é de fazenda É por ostentação A farra é na fazenda Com a mulherada Banhando de piscina Tomando gelada A farra é tão ligado As mina vai no chão A farra é na minha fazenda Que eu sou matrão É moleque play ao vivo Galera me pergunta Como vai você? Respondo digo logo Simbora é bebê Galera anoitada Forra em vaquejada Tô sempre bebendo uísque Cerveja gelada Na vaquejada Aposto em qualquer lugar É curtição É todo dia sem parar O bom vaqueiro Ele não fraqueja não Amanhece o dia Derrubando o boi no chão Bora meu vai! Todo bom vaqueiro Todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia E rasga dinheiro Todo bom vaqueiro Todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia E rasga dinheiro E todo bom vaqueiro Todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia E rasga dinheiro Todo bom vaqueiro E todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia e rasga dinheiro E seu moleque play, paredão do pioneiro Paredão do baixim, paredão do frango Bota pra Torero 12, meu véi Galera, me pergunta, como vai você? Respondo, digo logo, simbora, é bebê Galera, noitada, forró e vaquejada Tô sempre bebendo uísque e cerveja gelada Na vaquejada, pra posto engolgado É curtição, é todo dia sem parar O bom vaqueiro, ele não fraqueja não Amanhece o dia, derrubando o boi do chão E todo bom vaqueiro, todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia e rasga dinheiro Todo bom vaqueiro, todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia e rasga dinheiro Todo bom vaqueiro, todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia e rasga dinheiro Todo bom vaqueiro, todo bom vaqueiro Bebe cachaça todo dia e rasga dinheiro É moleque play pra você Essa é pra tocar em todos os varedões Moleque play ao vivo Chamaram doze, meu velho Em nome de Lojas Unilar e Imagem Ótica Desde a maternidade que eu trago no coração Um esporte diferente que é bota a boi no chão Eu amo a vaquejada, eu amo meu sertão Um esporte de cabra macho que é bota a boi no chão Desde a maternidade que eu trago no coração Um esporte diferente que é bota a boi no chão Eu amo a vaquejada, eu amo meu sertão Um esporte de cabra macho que é bota a boi no chão Se me cair com o rão, já vai travando o brete Se nós botar o boi, nós vamos pra caninhonete Se liga aí, currão, já vai travando o brete Se nós botar o boi, nós vamos pra caninhonete Quer ver? O chicote tá no braço, a espora tá no pé Vaqueiro desmantelou, tá lotado de mulher O chicote tá no braço, a espora tá no pé Vaqueiro desmantelou, tá lotado de mulher Joga! Dá fim, cê, des. Manda lá, show! Fala, simbora! Desde a maternidade que eu trato no coração Um esporte diferente que é botar boi no chão Eu amo a vaquejada, eu amo o meu sertão Esporte de cabra macho que é botar boi no chão Desde a maternidade que eu trato no coração Um esporte diferente que é botar boi no chão Eu amo a vaquejada, eu amo o meu sertão Esporte de cabra macho que é botar boi no chão Se liga aí, curral, já vai travando o brete Se nós botar o boi, nós vamos pra caminhonete Se liga aí, curral, já vai travando o brete Se nós botar o boi, nós vamos pra caminhonete O chicote tá no braço e a espora tá no pé Vaqueiro desmantelou, tá lotado de mulher O chicote tá no braço e a espora tá no pé Vaqueiro desmantelou, tá lotado de mulher O chicote tá no braço e a espora tá no pé Estourou Tá lotado de mulher, o chicote tá no braço e a espora tá no pé Vaqueiro desmantelou, tá lotado de mulher O vaqueiro vai desmantelar, vamos derrubar o boi, vamos pro brete, meu velho